Uma brincadeira entre adolescentes na sala de aula acabou sendo que uma pessoa foi encaminhada ao pronto-socorro e outras duas ao plantão policial. Estou aqui com a soldada Flávia, que vai passar mais informações. Soldado, como que foi essa ocorrência ali na escola? Boa noite. Estávamos em patrulhamento no perímetro escolar, quando fomos solicitados via Copom para prestar um auxílio à escola, que havia uma briga pelo local. Quando chegamos na escola, fomos informados que adolescentes haviam se agredido dentro da sala de aula e constatando via câmeras de segurança da escola, detectamos que uma adolescente estava ferida, gravemente ferida, com hematomas, sangramento no rosto, onde a mesma foi conduzida ao PS, juntamente com o responsável, para melhores cuidados. E os outros adolescentes foram encaminhados ao plantão policial, juntamente com seus responsáveis também. E aqui foi apurado melhor os fatos e a autoridade presente determinou que os dois permanecessem apreendidos, recolhidos, para serem apresentados no fórum amanhã para melhor esclarecimento dos fatos. E eles informaram qual foi a brincadeira? Foi uma brincadeira de mau gosto, onde um tacava bolinha de papel no outro. Foi essa brincadeira que ocasionou essa agressão, esse fato. Quem participou dessa ocorrência? Participaram da ocorrência a ronda escolar vespertina da primeira CIA, soldado Flávia e soldado Peterson, juntamente com os demais policiais que se deslocaram no apoio, sargento Piscini, soldado Júnior, cabo Buzo e soldado Diego. Legenda Adriana Zanotto